Chegou o mês de julho com ele às férias e sempre aquela interrogação Papai e mamãe precisam trabalhar e as crianças precisam se divertir, gente Olha, o acampamento Aruanã tem pra você toda a infraestrutura Toda a qualidade, aliás, que você espera que o teu filho tenha quando vai pra um acampamento E uma infraestrutura que o Marcelo vai contar pra gente Espero que você já esteja conferindo as imagens, que são lindas Você tem inclusive uma reserva de Mata Atlântica lá, Marcelo? É, o acampamento Aruanã fica localizado no centro de uma reserva Mata Atlântica Que bárbaro! Essa criançada vai ter contato com muita natureza, com animais, cavalos, minizô, com vários tipos de aves Além disso, desenvolver trilhas ecológicas no meio da mata E atividades radicais, então, duas paredes de alpinismo, cama elástica Além disso, dois parques aquáticos, quadra poliesportiva, ginásio coberto, teatro, três campos de futebol E olha lá, e as refeições Puxa, havia cinco refeições por dia, é café da manhã, almoço, jantar O lanche da tarde, jantar E o lanche da noite Puxa vida, que bacana, gente, com toda essa infraestrutura E olha, tem um staff que acompanha o seu filho da hora que acorda até a hora que dorme Por exemplo, a equipe de monitoria faz o acompanhamento de todas as atividades Tem a equipe de nutricionista A nutricionista elabora todas as refeições Exatamente, o nutricionista com especialização em alimentação infantil e juvenil Isso é super importante pra fazer aquela comida que o seu filho gosta Médico de plantão também, todos os dias, também 24 horas O que mais precisa, Marcelo? Puxa vida É, nós estamos preocupados com o bem-estar da criança e com a segurança Bárbara Mande seus filhos passarem a temporada em férias no melhor acampamento do Brasil Temporada de julho no acampamento Aruanã Você vai gostar muito, ainda existem duas temporadas em aberto De 16 a 23 de julho e de 23 a 30 de julho Estão esperando o seu telefonema todos os dias, das 8 às 22 horas Faça sua reserva no 496-2112 Acampamento Aruanã Olha, é nota 10, as crianças vão adorar E o pessoal vai ficar tranquilo lá em casa, não é mesmo? Ligue pra gente, venha conferir Adora Música 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 Música